O que é um funil de vendas de infoprodutos e como você pode começar a utilizar ele hoje? Esse é o tema desse vídeo. E se você já gostou desse tópico, não se esqueça, inscreva aqui no meu canal, ativa as notificações para você receber mais vídeos e dicas de marketing que vão fazer você vender mais e ganhar mais dinheiro. Beleza? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Thiago Guimarães, sou escritor desse livro aqui, Segredos do Marketing Digital. E hoje eu vou falar para você como você vai criar um funil de vendas. E quais são as etapas, tudo que você precisa saber para criar um infoproduto e vender ele no perpétuo. Quais são as vantagens de você vender no perpétuo antes da gente começar? E no final eu vou mostrar para vocês alguns números, vou mostrar para você uma planilha para você planejar esse seu funil e já ter uma perspectiva de quanto você pode ganhar de dinheiro com esse seu funil. É uma planilha, vou te mostrar ela no final e vou liberar o link para você baixar ela. Então, vamos lá. Um funil. Qual é a vantagem de um funil de vendas e qual é a vantagem de vender um produto no perpétuo? Primeira vantagem, você vai ter dinheiro todo santo dia. Então, essa é a maior vantagem. Então, hoje nos Estados Unidos, que foi onde surgiu esse movimento de infoprodutos, hoje eles têm lançamentos, mas hoje eles focam muito mais no perpétuo. Porque o perpétuo, ele dá uma previsibilidade. Ele dá uma previsão de quanto você vai ganhar. Nenhum negócio sobrevive sem previsibilidade. Então, o lançamento, ele é muito arriscado. Ele não é ruim, mas ele é muito arriscado. E você pode estar prevendo uma receita que ela não acontece. Agora, no perpétuo, você vai ajustando o seu funil todo santo dia. Você vai melhorando as etapas. Você vai buscando os números em cada uma das etapas. E você consegue otimizar todo esse processo para a venda de produtos, para a venda de infoprodutos. Então, um funil, normalmente o funil mais utilizado, ele é chamado de Triple Wire. Triple Wire é um funil que foi inventado por Ryan Days. Um grande marketer dos Estados Unidos. Ele é CEO de uma das maiores escolas de marketing. Inclusive, eu tenho uma formação internacional como estrategista pela escola do Ryan Days. O que é a essência do Triple Wire? O Triple Wire, ele tem um produto de entrada. Não se preocupa que eu vou mostrar para você como exatamente funciona. Eu vou te mostrar na prática quais são as páginas que você precisa. Então, o Triple Wire, ele funciona primeiro como um produto de entrada. Um produto muito barato. Em que o objetivo desse produto não é ganhar dinheiro. Tiago, mas como que eu vou vender uma coisa sem ganhar dinheiro? Calma que eu já vou te explicar. O objetivo desse produto é pagar o custo do lead. Ou seja, você está comprando um lead. Porque quando você investe em marketing, você está comprando um cliente. Você está comprando um lead, comprando um cliente a custo zero. Ou seja, cada cliente que chega, cada lead que chega, você já não paga mais por ele. Porque ele paga pelo produto. Então, o seu cliente está pagando para você para ser seu cliente. Então, na captura de lead normal, você vai investir muito dinheiro para capturar uma quantidade de pessoas. Então, você vai investir e você vai ter um custo. Dentro de um funil com um produto barato de entrada, então, o objetivo desse produto de entrada é capturar um lead a custo zero. Porque qualquer coisa que você vender dali por diante vai ter lucro de 100%. Então, eu vou recapitular. Você coloca um produto de entrada, um e-book, um curso muito barato, uma mini aula, alguma coisa assim, para fazer com que esse cliente tire o cartão do bolso e faça a primeira compra. Então, esse é o primeiro objetivo. Então, esse produto pode ser até que você tenha prejuízo nele no começo. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Porque o que vai salvar o lucro ou talvez o empate? O order bump. O order bump, ele é um segundo produto que ele vem dentro do checkout. Normalmente, ele vem aproveite para comprar. Clique aqui. Você vai clicar aí embaixo, lá no checkout. E ele vai ter um produto para você adicionar. Então, esse segundo produto que você vai adicionar para o seu potencial cliente, ele vem logo na primeira compra. E o objetivo desse produto é aumentar o ticket médio. Fazer com que esse cliente, ele compre mais. Então, é como se fosse a batata frita e o refrigerante do McDonald's. Ele quer que você gaste mais dinheiro. Então, a partir daí, você vai começar a ter mais lucro. Então, o order bump, ele vai servir para aumentar o seu lucro. Calma que eu já vou te mostrar. Na sequência, a segunda etapa desse funil é uma segunda página de obrigado com o vídeo. Nessa página, você vai ter a venda de uma oferta principal. Esse é o produto que você realmente quer vender, onde você vai ganhar dinheiro. Então, esse produto de entrada que a gente falou, inclusive o order bump, ele pode variar ali de R$7 até R$97. É um produto de entrada. Pode ser que ele seja um pouco mais caro, mas a ideia principal é que ele pague o custo do lead. Então, se o seu lead está custando R$20, então, coloca R$27, que você vai ter um custo de transação. Então, ideal, R$47 a R$97. Então, normalmente, esse preço de entrada. O order bump é a mesma coisa. O order bump, ele pode ser mais caro ou mais barato do que o produto de entrada. Na sequência, na página de obrigado, dessa compra, vai ter uma, o que a gente chama de OTO, One Time Offer, que é uma oferta única. É um produto que você ou só vende naquele lugar, ou naquele momento a pessoa compra mais barato. Então, na página de obrigado, acredito que vocês já devam ter visto isso, a pessoa, parabéns pela compra, mas calma que ainda não finalizou. Quero te fazer uma oferta especial para você comprar o curso Z e vou soltar disponível aqui por mais X. E aí, nesse momento, você vai usar um recurso da Hotmart ou de outras, que chama One Click Buy, que a pessoa não precisa mais colocar o cartão. A pessoa só clica em sim, quero comprar. E aí, ela já faz a compra e dali vai para a página de obrigado. Dentro dessa página de One Time Offer, normalmente ela tem um não obrigado. O não obrigado vai levar a pessoa para um outro produto, um downsell. O downsell, ele é mais barato do que o One Time Offer, do que a oferta principal ou upsell. Esse produto de upsell, se você vendeu o primeiro por R$ 97,00 ou R$ 47,00, esse produto pode ser R$ 197,00, R$ 297,00, R$ 397,00. Então, a ideia de um produto no perpétuo é que ele custe até R$ 1.000,00, até R$ 997,00. É o ideal. A ideia do downsell, esse produto de quando a pessoa clica, não, não quero comprar, é que ele seja mais barato do que a oferta principal. Porque, às vezes, a objeção da pessoa é, eu não tenho dinheiro agora. Ou, talvez, esse produto é muito caro para eu arriscar. Então, você dá uma nova chance de um outro produto. Eu já vou mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar a minha tela, que aí vai ficar um pouco mais fácil de você visualizar. Esse é um programa gratuito, eu vou deixar ele aqui no link na minha bio. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Está tudo certo. Então, aqui, qual é a principal, tá? Eu vou colocar um triple wire comum. Então, o triple wire, ele vai ter uma página de vendas. Ele vai ter uma página de upsell. E ele vai ter uma página. Aqui não tem downsell, mas ele vai ser um... Vou colocar uma página de upsell, mas aqui ele vai ser... Eu vou mudar o nome dela. Para down... Downsell. Então, o triple wire principal, ele tem isso aqui, tá? E aqui, a gente precisa de uma página de obrigado. Deixa eu ver se eu tenho uma página de obrigado aqui. Aqui, uma página de obrigado, tá? Então, um triple wire principal, ele vai ter aproximadamente essa estrutura aqui. Vai ter essa estrutura. Você pode... E aqui, ele vai ter provavelmente... Você vai colocar uma outra página de obrigado diferente para esse downsell, tá? Eu não vou colocar aqui, mas a ideia principal é essa. Você oferece um produto de entrada. Depois, na página de obrigado desse produto, você faz a venda de um upsell, de um produto superior. Esse é o seu produto principal, o produto que você quer vender. Então, aqui você pode colocar um e-book e vender o seu curso. Aqui, você pode vender um mini curso. Você pode colocar aqui um mini curso, vender um curso maior. E aqui, você pode colocar um outro curso. A ideia principal é que esses produtos sejam complementares, tá? Que esses produtos aqui de entrada e esse principal seja complementar, seja um incremento desse produto. Você pode melhorar esse funil triple wire, mas não é obrigatório. Se você colocar, por exemplo, uma página de captura. Então, por exemplo, se você colocar aqui uma página de captura, você vai jogar seu tráfego aqui. E na página de obrigado, você pode colocar já a página de vendas do seu produto. Seria uma ótima estratégia. Você coloca tráfego aqui. Vou colocar aqui um... Vou colocar aqui só a seta, tá? Mas não significa que... Deixa eu diminuir esse... Vou diminuir aqui esse... Você pode jogar, por exemplo, um tráfego direto para a página de captura. Ou você pode jogar um tráfego... Isso aqui é só exemplificativo, tá, gente? Pode ser qualquer fonte de tráfego. E aí, você pode ter como estratégia jogar o tráfego para o seu funil, certo? Você joga o tráfego para o seu funil e ele pode começar daqui ou você antecipa esse funil e coloca uma página de captura. E a página de obrigado vai ser a página de venda desse produto inicial, tá? E aqui dentro desse checkout vai ter, por exemplo, um order bump. Tiago, mas beleza. Quanto eu preciso investir para ganhar dinheiro? Quanto eu posso vender? Aí eu vou mostrar essa planilha aqui que eu fiz, que eu vou disponibilizar para você. Deixa eu diminuir um pouco o zoom dela aqui. Então, aqui são as nossas etapas, tá? E aqui a gente tem uma outra etapa, que na verdade é o order bump. Lembrando que o order bump, ele está dentro do checkout do primeiro produto. Você vai colocar lá o order bump, a pessoa clica no botãozinho e ela adiciona ao carrinho. Então, beleza. Digamos que eu vá investir aqui R$3.000, certo? R$3.000. Eu vou colocar aqui sem página de captura, tá? Então, eu vou colocar 100% como se todos os... Todas as pessoas. Então, digamos que eu tenho um custo por clique. As pessoas vão clicar e eu tenho um CPC, por exemplo, de R$1, tá? Só para facilitar a conta. Dependendo do nicho vai ser mais caro, dependendo do nicho vai ser um pouco mais barato. Então, eu vou primeiro ignorar essa página de captura, tá? Lembrando, estou ignorando a página de captura. Então, aqui ela está com a conversão de 100%. Nesse primeiro produto, digamos que a gente tenha uma oferta de R$47. A gente tem um order bump de R$37. E a gente tenha, por exemplo, uma oferta principal de R$297. E o nosso downsell seja R$97. Aqui, eu vou colocar, por exemplo, uma conversão, sei lá, de 20%. Eu já tive o order bump que converteu... Eu vou colocar uma conversão menor aqui, tá? Uma conversão de 10%. Então, aqui, eu já tive o order bump que converteu 80%. Mas uma taxa muito boa, você colocar, por exemplo, um order bump de 20%. Então, olha só. Só nessa primeira etapa do meu funil, eu vou fazer 300 vendas a R$47. Eu investi R$3.000, produto de R$47, taxa de conversão de 10%. E aqui, eu fiz 300 vendas. Então, eu faturei R$14.000. Ah, Thiago, mas eu acho que não vende produto de 47, vende 10%. Então, coloca 5. 5%. Então, Thiago, 5% aqui. Então, 5% do order bump e 20% desses 5% vão adicionar, por exemplo, um produto de R$37, tá? Então, aqui, a gente já tem, nessa primeira etapa do funil, a gente já tem um lucro de R$5.000. Então, a cada R$3.000 que eu invisto, eu tenho um lucro de R$5.000. Aqui, como a gente tá falando dessa conversão aqui, eu vou colocar uma conversão de 10% de 8%. Pra aquelas pessoas, estão lembrando que é 8% em cima desse aqui, ó. Em cima desse produto, tá? Eu acredito que um produto de 47% vende muito mais do que esse 5% aqui. Mas eu tô colocando uma taxa bem tranquila. Então, 8% desses 5% vão, então são 12 pessoas, vão comprar a sua oferta. E aqui, ele vai pegar essa diferença das pessoas que não compraram. Então, o resto, aqui a gente vai ter, digamos, mais uma conversão de 8%. Então, 11 pessoas vão comprar o seu downsell. Então, dentro de um funil, um investimento de R$3.000, é lógico. Thiago, vai depender do meu nicho. Meu nicho aqui é mais caro. Então, eu vou ter que mudar o funil. Então, por exemplo, investindo R$3.000, eu tenho um retorno de R$9.000. Quase R$10.000. Então, eu tenho um lucro. Desculpa, aqui já é o lucro, tá? Eu tenho um total de venda de R$12.000. Eu tenho um lucro de R$10.000. Então, eu investi R$3.000, voltou pra mim R$10.000. Então, aqui eu vou ter oferta principal. Thiago, o meu nicho, ele é um pouco mais caro. O meu CPC, ele é de R$1.000. Ou até de R$2.000. Meu CPC é de R$2.000. Então, aqui, perceba que o nosso lucro diminuiu bastante, porque eu diminuí a quantidade de pessoas. Quanto maior o custo do clique, menos pessoas vão chegar no meu funil. Então, aqui, eu posso, por exemplo, aumentar meu preço. Posso colocar esse produto aqui a R$97.000. Esse order bump a R$57.000. Esse meu produto aqui a R$39.000. Esse dá um sell a R$147.000. Perceba que o meu lucro aqui é quase o mesmo. Então, o que eu vou ter que fazer pra otimizar esse funil? Vou ter que aumentar essas taxas de conversão. Então, se eu conseguir aumentar, por exemplo, essa taxa aqui pra R$12.000. Se eu conseguir aumentar essa taxa de entrada aqui a 10%. Então, veja que meu lucro aqui já aumentou pra 21%. Então, você vai trabalhar dentro do seu funil as taxas de conversão, recuperação de compra e mais um monte de coisas. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui mais pessoas dentro do meu funil. Então, eu vou colocar mais pessoas, certo? Então, aqui, eu vou aumentar, por exemplo, a conversão pra 12 com o produto mais barato. E aqui, por exemplo, eu vou ter, por exemplo, um produto R$57.000. Então, aqui, eu vou ter um lucro de R$17.000 com investimento de 3 e um CPC mais alto de R$2.000, tá? Então, de maneira bem resumida, esse é o funil Triple Wire que você pode usar, que você, na verdade, pode não, que você deve usar pra venda de infoprodutos. Quando você faz a venda direta pra página de vendas, perceba que você tá perdendo dinheiro, porque você pode vender outros produtos. Tiago, mas eu não sei se a minha audiência compra. Compra sim. Se você tiver uma boa copy, se você tiver um bom produto, um produto complementar a esse produto inicial, você, com certeza, vai fazer venda. Agora, se você tiver só um produto e você não tiver como criar essa outra sequência, é primordial que você tenha, no mínimo, no mínimo, um order bump. Tiago, mas eu tô vendendo um e-book. Então, vende o audiobook dele. Vende um segundo e-book. Vende um vídeo de uma hora explicando aquele e-book. Vende uma palestra que você deu. Então, o order bump, ele vai servir como a batata e refrigerante do McDonald's pra você aumentar o seu lucro. Quanto mais produtos você colocar na esteira, mesmo que a conversão dele seja pequena, você vai aumentar muito, vai aumentar demais a lucratividade do seu negócio de infoprodutos aí, tá? E não se esqueça jamais de que esse, que o funil de vendas, que esse é o segredo. Se você gostou, não se esquece, dá um like aqui nesse vídeo agora, me ajuda nesse engajamento, ativa as notificações, se inscreva no meu canal pra você receber mais vídeos como esse. Se você tem alguma dúvida sobre esse tópico que a gente colocou aqui, manda pra mim uma pergunta que eu vou responder, porque afinal de contas eu crio esse vídeo pra você que tem dúvidas sobre esse tópico. Se você tiver mais alguma dúvida, me manda que eu vou ter o prazer em gravar mais um vídeo aqui no meu canal, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço, logo mais depois desse vídeo tem um outro vídeo falando sobre marketing digital. Então, um grande abraço, não se esqueça jamais de que esse é o segredo.